Opa, salve, salve galerinha, eu sou o Mano Traj, tô iniciando mais um vídeozão, então seja muito bem-vindo. Rapaziada, hoje é um dia muito especial, porque junto com o meu irmãozinho nós vamos gemar algumas contas aqui dos inscritos, então sim, o vídeo de hoje é 24 horas sendo influenciador da Garena. E dentre essas contas vai ter alguma conta aí que eu vou colocar um codiguinho, porém, como eu não recebo codiguins, porque eu não sou influenciador da Garena, eu contei com a ajuda de um amigo meu pra poder estar gravando esse vídeo, então, quem puder agradecer ele também, eu vou deixar o Instagram dele aí na descrição, pra quem puder agradecer e quiser agradecer também, beleza? E junto com vocês aí, nós vamos entrar na conta dos inscritos e tá gemando. Tem que carregar alguns diamantes pra tá pegando o evento, principalmente da Loja Misteriosa, porque vem alguns descontos legais e tem umas skins legais também por lá. Então, sem mais enrolação, vou chamar o meu irmão aqui pra tá participando e deixa o likezão no vídeo, porque o vídeo tá surreal e let's go, vambora! Os melhores gift cards você encontra em apenas um lugar, acesse agora reidoscoins.com.br Bom, galera, tamo aqui no Free Fire, tô na minha conta finalmente, entendeu? Porque nos últimos vídeos aí, meu irmão tava jogando no emulador, então tava a conta dele aqui no PC, mas galera, dá só uma olhadinha aqui, velho. Chegou alguns eventos do Free Fire, né? Chegou o Conjunto Imperador, chegou a MP5, que já veio, que voltou pro jogo, que é a MP5 do Coelho. Eita, você entrou na minha conta aí, cara? E, rapaziada, a nova MP5, como eu tava falando, é uma cenoura que, na verdade, essa MP5 já veio antes pro jogo, e o Cleitinho me disse que queria muito pegar essa esquina, é verdade isso? É, eu quero, eu quero, eu quero. Então, vamos fazer o seguinte, antes da gente ir na conta dos inscritos pra tá gemando aí a conta deles, né, rapaziada? Vamos fazer o seguinte, cara, vamos jogar uma partida, e se você, Cleitinho, conseguir fazer 5 abates, cara, eu compro pra você na sua conta essa MP5, demorou? 5 abates, cara, é muito, cara. 5 abates não, não, 5 abates é pouco, rapaziada, 5 abates é mó além de fazer. Então, vamos pra esse desafio antes de começar a gemar a conta dos inscritos, hein, velho. Pode cair aí, velho, eu vou cair no labirinto não, mano, eu vou cair em outro lugar aqui que eu quero lutear, e já ir pra cima desses malucos aqui, porque eu não posso deixar você fazer kill também, né, velho? Eu não sou bobo também, né, velho? Eu não posso, eu não posso deixar você fazer kill também, os caras, hum, os caras tá aqui já, rapaziada. Os malandrinhos já estão aqui. Ai, deixei o carão de vida, mano. Detei aqui, tem passo com você, cara com você também. Tem passo com você também. Aqui na minha frente, aqui na minha frente. Decapa. Nossa, grudou no pé. Grudou no pé ainda, a mina, rapaziada. A mina ainda grudou no pé do cara, mano. Boa, boa, boa. Tô com duas kills, o Cleitinho dá quantas kills? Ah, o Cleitinho não matou ninguém, Cleitinho. Cleitinho não matou ninguém, rapaziada. Peguei as duas kills, tropinha, peguei as duas kills. Boa, moleque. Eu não posso deixar o Cleitinho fazer kill, rapaziada. Porque se o Cleitinho fazer kill, ai, 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 ui, ui, ferrou para o monotragem, né? Ah, acho que eu vou falar que tem passo com você, não. É, tem passo com você também. Se você não falar, aí nós morre, né, cara? É mesmo, é mesmo. Tem cara, tem passo, tem muito... Nossa, tem passo aqui mais das duas caras. Ah, tem, velho, tá cheio de cara aqui, mano. Não, na real não tá cheio de cara. Eu acho que ele tá em cima. Eu acho que esse cara tá em cima, rapaziada. Porque os passos dele tá marcando, mas a gente não tá vendo ninguém. Provavelmente esse cara de rato tá em cima de pack, né? Que eu nem sei qual que é o nome que dá pra isso aqui. Se é escola, se é hospital, se é... Sei lá que bagaça é essa, né? Porque depois que mudou a pack... Depois que mudou a pack, eu não sei que nome é esse aqui, rapaziada. Que nome a gente pode dar pra isso. Ó o cara, o cara é com você, o cara é com você aí, mano, Cleiton. Calma, calma. Ih, é bot, mano. Ah, é boteco, velho. Opa, aqui atrás comigo não é boteco, não. Ah, não, velho. Tá de brincadeira. Dê, tem um, dê, tem um. Tô negada. Finalizei, tá aqui comigo, aqui comigo, aqui comigo. Anta aí, velho. O cara poupou teu kill, né? Ih, os caras poupou teu kill, mano. Os caras poupou aqui no crentinho, tropa. Ai. Ai, tá um de vida, tá um de vida. Comigo, comigo, comigo. Tão de vida, tão de vida. Tão de vida. Tão de vida, tão de vida aqui. Tá por aqui, tá por aqui comigo, tá por aqui comigo, mano. Tá por aqui, tá por aqui, tá por aqui. Aqui, tô vendo, tô vendo, tô aqui na frente, tá aqui na frente. Corre, não, Dragonite. Sou voador, volta aqui comigo, rapaz Corre aqui, Gasparazinho Você acha que você vai fugir de mim, rapaz? Tu acha que tu vai fugir de mim? Vê se tem passeio, vê se tem passeio comigo, vê se tem passeio comigo Ah, olha aqui Toma a capa e morre também, rapaz Toma a capa e morre também, seu Dragonite voador A bala não grudou nele, velho E a minha, minha acredita, tá igual a minha Porque a minha também não grudou nele, não, mano Pinei pra dedéu, depois que eu fui dar a capa nele, rapaziada Ó, tem outro cara com você aí, ó Tem mais cara com você aí, ó É bot isso aí? É? Ah, então... Ah, não, cara Aí não, aí não vale fazer kill em bot, né, Cleitinho? Mas só peço de bot Mas só uma só, que eu matei o bot uma vez só, velho O resto foi tudo player, mano Ah, mano, Cleiton Aí você tá de sacanete com minha cara, né, velho Aí não, aí não, aí não Tá, eu vou comprar uma caçada aqui, rapaziada Porque, né, tem que comprar caçada Vou aproveitar e vou pegar um colete 3 Porque colete 2 não dá, filhote Colete 2 é uma porcaria pra trocação Então, beleza Colete 3 comprado Caçadinha comprada Na verdade, ele tá esperando a gente de bocão Dois capas, menos cê no marcado Menos cê no marcado Não pega carro, não, Zodo Não pega carro, não Pera que a gente tem que dar um jeito de ruxar nesses caras Porém tem que ir na cautela, troca Porque esses manuzézão Estão só de camperzinho, família Ah, eles tão ruxando agora Agora que eu tô falando de vida Já vi, já vi, já vi Ali Calma Dei capa no marcado Ai, que isso? Dei capa no marcado Vem comigo Vem comigo? Já tô aqui já, fi Ah, o cara tá de carga extra Dei capa nele Toma, seu botecson Usa carga extra mesmo Vai, seu botecson Olha o cara aqui, o cara aqui Ele tá aqui no gelo Oxi Tá aí não, ele tá aí não Ele meteu o pé, ele meteu o pé Afinaliza aqui Nossa, 3 capas 3 capas, 4 capas nesse cara Tá um de vida, tá um de vida Tá um de vida Tá um de vida, que comigo Que comigo Tô achando Olha que paradão Ah, bota aqui, seu botecão Toma a capa do Mano Trajão, rapaz Respeita o Mano Trajão, menor Tem que respeitar Porque o Mano Trajão é um fantasma Toma também você, rapaz Tá no meio da disputa Então toma a capa também na nuca, meu irmão Entendeu? Porque aqui o Mano Rosinha, rapaz E quando eu tô com a skin Quando eu estou com a skin do Mano Rosinha Não tem chance pros meus adversários, rapaziada Quando eu estou com a skin do Mano Rosinha Não tem chance pros meus adversários, entendeu? Ô Cleitão, agora fala pra mim, mano A pergunta aqui não quer calar E todos querem saber Quantas kills vossa senhoria está? Uma Uma? Ah não, Cleitinho Ah, ó o bot lá, ó Ih, rapaz Mateu o bot só peitão Cara, mas você não tá tendo Chance você tá tendo, velho Porque, cara O tanto de maluco que tá no mapa E você não matou, velho O tanto de cara que tinha aqui Infectory E você não matou Papando kill Papando kill Rapaziada, eu não papei Uma kill dele, rapaziada Vocês viram? Vocês estão de prova, meus manitos Olha o cara aí Ó, bora aí atirar Ah, meu Deus O cara tá lá em Simão, velho Lá em Simão O cara tava na sua frente, cara de rato Hora de ser oleudo, Zezão O cara tava O cara tava aqui do seu lado Como é que você fala Se tomou lá de cima? Aí, ó Eu pego e mato todo mundo mesmo Até os botecos Vai virar lanche do Mano Traje, rapaz Rapaziada Acabamos de dar o buiazão E dá só um liga nisso, família Tamo aqui na ranqueadinha Vocês podem ver Rapaziada, podem ver aqui O Cleitinho fez apenas duas kills, rapaziada Não, mano Não ganhou a skin da cenoura, velho Não pede Nem vem, nem vem Ó Nem vem, nem vem Porque nada é de graça Tem que fazer alguma coisa Pra você poder conquistar Se você não conseguiu Você não fez Porque você não fez, mano Porque chance teve, né, rapaziada Mas, cara Então vamos fazer o seguinte Vou entrar aqui agora Na conta dos inscritos E vamos gemar a conta deles, rapaziada Rapaziada Já entrei aqui na conta De um dos inscritos Que vai receber a recarga de diamante Vai ter a conta gemada, entendeu? E, mano, dá só uma olhada Cleitinho, olha a conta do cara Já dá pra ver que tem angelical Já dá pra ver que tem a calça angelical Tem sapatinho astro Tem a roupa do príncipe Mano, esse cara parece ser meio gemado, hein, velho Parece ser gemado Ih, rapaz Vamos começar aqui, rapaziada Analisando a conta dele Vamos ver nas armas primeiramente Vamos ver se tem muita arma evolutiva Vamos ver Ó, M4 não tem nenhuma evolutiva AK-47 Ó, tem bastante skin de arma, trova Mas não tem AK evolutiva também Ó, tem três skins de grosa Quatro skins da famas Mano, essa skin da fama é boa Porque ela é atributada, tá vendo? Essa skin da fama daqui é top Tem a skin também da XM8 Que veio no CS ranqueado, se eu não me engano Skin da N94 Que ninguém usa essa arma Se alguém tá vendo esse vídeo e usa essa arma Cara, tu é um guerreiro, velho Porque ninguém usa essa arma, cara Ó, arma de plasma também Que é arma de papel, né Como falavam antigamente Que... Essa daí é rara Até tiraram essa arma da ranqueada, rapaziada Eu nunca mais vi Tem skin da ALG, beleza Ó, da ALG já tem quantos skins? 5 skin da ALG, ó Que isso, muita skin Tem umas skins boas da ALG Eu quero ver o gelo Skin de para a vó, você quer ver o gelo? Então vamos pular aqui pro gelo, então, mano Pra gente ver o gelo Ó, tem 15 skins de gelo, mano Ó, tem essa daqui Essa daqui que veio, eu acho que é de um passe Não lembro muito bem, rapaziada Ó, tem a skin do coelho elétrico Porra, essa skin aqui é top Mano, será que ele tem um coelho elétrico? Ah, eu acho que não Ó, tem um gelo angelical também, rapaziada Ó Caramba, eu queria ter muito gelo Gelo angelical também Esse gelo aqui que é muito top Também é muito antigo, velho Esse gelo Skin de pú ele não tem nenhuma, rapaziada É, então dá pra ver que não é uma conta tão gemada assim Tem algumas coisas top, mas, mano Não sei se você viu que não tem muita coisa, né, cara Ó, katana só tem 4 Só tem 4 skins de katana É, deixa eu ver aqui mais Espingarda, 12 Mano, só tem... Ó, essa pau-bal, que diferente, velho Nunca tinha visto essa... Cara, nunca tinha visto essa skin, não Será que é do passe? Nunca vi essa skin, rapaziada Não cheguei a ver Acho que não, velho Nunca vi essa skin, mano Diferente Caraca, velho Ó, skin da UMP Ah, tem skin da UMP evolutiva sim, ó Essa skin da UMP aqui, ela é evolutiva, ó Tá vendo, ó Ela é evolutiva, rapaziada Essa skin da UMP, ó A gente vem aqui, ó Dá pra evoluir ela, tá vendo, ó Essa skin aqui é top, mano Essa skin aqui é top Tá, MP5, MP... Opa, tem MP40 vermelha Opa! Essa MP40 aqui é lendária, tá Quando veio pro Cipari Todo mundo queria essa MP40, mano Essa arma é louca, velho Essa aqui é azul, velho Essa arma aqui é louca também, cara Agora, rapaziada Vamos pro que mais interessa Vamos com o copre, fi Vamos dar uma olhada no copre Ó, tem o kit da Alacasa de papel Tem a skin da Alacasa de papel Que é top Essa skin aqui é rara também Tem a do polvo Tem o polvo E tem o ninja preto Exatamente, o ninja preto É, não tem muito não, então, mano Mas é da hora, velho Eu gostei Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui em chapéu, cabelinhos Tem o chapéuzinho do passe Qual o chapéuzinho do passe? É, do sapo Ah, mas esse aqui é novo, né, cara Esse aqui não é raiz, cara Não é antigo Eu quero ver coisas antigas Ah, coisa Será que tem coisas antigas raiz aqui, rapaziada? Não, cara Hum, é, acabou o chapéuzinho Ah, mas tem bastante coisa da hora, mano Tem umas coisas legais Entendeu, rapaziada? Tem bastante coisa da hora sim, cara Vamos vir aqui e voltar no que tava Porque tava maneiro Ó, tem a barbinha do velho Tem a mascarazinha preta da marionete Tá lindo, velho Tem essa máscara aqui, bioforte também Que é muito top Tá, essa máscara aqui eu acho muito da hora também Beleza? Mas eu gosto agora da barbinha Eu também tenho a outra barbinha Que tentaram copiar essa barbinha aí Exatamente Ó, vamos ver aqui, rapaziada Ó, os peitorais Ó, tem o peitoral Mano, esse peitoral aqui é top, tá, velho? Se eu não me engano Ele veio num passe muito antigo Eu acho que veio num passe Eu não lembro, rapaziada Se foi passe ou se foi evento, cara Na real, eu não lembro Mas eu acho que foi passe sim, mano Acho que foi passe sim Muito top, velho Muito top Ó, tem essa jaqueta aqui também Que veio receita pro jogo Que é muito maneira Cara, essa jaqueta aqui do mestre Eu não lembro dela, velho Ela é do CS ranqueado, será? Eu não comi Nossa, eu acho que ela é do CS ranqueado, tropa É, CS ranqueado Eu não jogo CS ranqueado Então eu não tenho Opa, tem essa skin aqui também Que é muito louca, tá, mano? Esse peitoralzinho aqui é maneirinho, rapaziada Agora vamos ver se tem alguma coisa rara Vamos ver se tem alguma coisa rara, tropa Muito antigo Nossa, esse peitoral é maneiro também, tá, velho? Ele é antigo, acho Não, não é muito antigo não Mas é maneiro Mas ele é muito antigo Ah, tem a gola branca Gola branca não, cara É, não sei o nome desse peitoral Mas beleza Camisa branca Tá, tem a camisa Ó, essa camisa aqui veio na Copa, ó Na Copa de 2022, mano Essa camisa é top O que é isso aqui, cara? Que skin é essa? Futebol clube Nossa, eu nunca vi essa Nunca vi esse peitoral, velho Acho que é de time É tipo de time É tipo de time, mas eu nunca tinha visto esse peitoral, rapaziada Ah, tem a gola preta, ó A gola alta preta Beleza, é top também essa skin E, ah, ele não tem camisa de time, velho Ah, tem uma só Essa daqui, ó Bom, é, é Ela é rara, ela é rara, cara Essa skin aqui é um pouco rara Calça angelical, rapaziada Tem as duas calças angelical Azul feminina e azul masculina E de resto, acho que não tem mais nenhuma angelical, não, tropa Só essas duas aqui mesmo Que é a mais raiz, né Se ele tiver a branca É, nossa, ele tem essa calça roxa Ela é da hora, mano Tá É antiga? É antiga Rapaziada, a gente viu aqui a conta Viu que não é uma conta super gemada Mas também não é uma conta, né Muito simples Porque tem a calça angelical, que é rara Tem algumas coisas legais aqui, mano Eu gostei dessa conta, tá, rapaziada? Vamos dar uma olhada aqui, mano Que nível ela tá? Ah, nível 65 É 5 mil likes Pô, mano, top, velho Bom, tropa, voltamos aqui Fiz uma recarga de 920 diamantes Eu tentei colocar mil diamantes Mas não deu certo, beleza, rapaziada? E como tem outras contas pra gente recarregar Eu não posso ficar recarregando muito diamante Vamos ver aqui alguma coisa que tem Pra gente poder tá pegando, cara Tem a loja misteriosa, rapaziada Ó, que dá pra tá coletando algum item Hum, vamos fazer a boa A boa, a boa Pera aí, cara Vamos ver aqui em mudar Vamos ver algumas coisas que tem Ó, rapaziada Tem alguns conjuntos legais aqui Cara, tem o conjunto do lobo cinza Que eu acho que... Bom, ele não tem Dá pra ver nitidamente Tem também aqui O conjunto do doutor malucão, né Doutor doido Eu não sei como é que fala Vamos ver aqui Vou falar Pera, volta aqui É, na verdade é açougueiro, cara Eu falei doutor malucão Mas é doutor açougueiro Também que é o peitoral da hora Esse peitoral com angelical Fica lindo, filho Então, bom, rapaziada Vou comprar algumas coisas aqui Vamos comprar esse peitoral Eu não vou comprar o conjunto completo Porque o conjunto completo não é bonito Mas, beleza Vamos comprar aqui o peitoral Conta aí Eu que vou escolher os itens, entendeu? É, Cleitinho E você, Cleitinho O que você quer escolher daqui agora, Cleitinho? Eu quero escolher pra ele... O lobão? Então vamos pegar também, rapaziada O lobo cinza, mano Pô, essa skin do lobo cinza é top, velho Ela veio na incubadora, mano Há uns 4 anos atrás, velho É muito antiga essa skin, rapaziada Muito antiga mesmo, filho Vamos pegar aqui também Deixa eu ver mais o que tem Tem emote, mas emote é uma coisa que Geralmente o pessoal não gosta muito, né, rapaziada? Tem demais, né? É Ó, tem essa assim aqui, mas eu não sei se... Papai, tem esse emote aqui, ó Qual emote? Qual? Esse daí de cima Esse aqui? É É, um emote principal é bonitinho, né, rapaziada? Ó, meio que batendo o tamborzão ali Matando um coelhinho Acho que é um coelho isso aqui, eu nem sei É um coelho da rata É um rato Sei lá que bagaceira é essa, mas... Vamos comprar também? Será que não compra? Compramos também um emotezão, rapaziada Vamos comprar um emotezão também, beleza Eu não escolhi pra ele de boa É, vamos fazer as... Ó, eu tô só fazendo escolha top, tá? Tem alguns conjuntos aqui, tropa Ó, tem esse conjunto, mas eu não sei Se a pessoa vai gostar desse conjunto Porque assim... Caridinha Eu tô pegando o conjunto mais top que tem, né, cara? Que é esse daqui do doutor A skin do lobão Eu não sei se vai gostar dessas skins aqui E nem sei se usa skin feminina, né, mano? Vou comprar aquela skin que eu falei pra vocês Ó, tem a skin da anjinha Mano, a skin da anjinha é rara, tá, velho? Ela é maneira, mano Ó Além de ser bonita, é rara É bonitinha essa skin aqui da anjinha, rapaziada Vamos comprar a skin da anjinha também? Vamos ver na incubadora? Não sei, cara Mas vamos comprar aqui a skin da anjinha também, rapaziada Boa lá Comprou uma skin da anjinha também Ok, vamos dar um coletário aqui Deixa eu ver o que mais tem Cara, tem a skin principal Mas não achei legal Tá, skin de arma também não compensa Essa skin de mochila aqui Não sei, rapaziada Eu não sei Eu vou fazer o seguinte, tropa Eu vou fazer o seguinte Eu vou pegar também, rapaziada A skin do coelho elegante E vou fazer o seguinte, cara Pegamos aqui, beleza? Mais uma skinzinha E agora eu vou deixar 300 diamantes na conta Beleza? Pra pessoa que quiser pegar alguma coisa, né, rapaziada? Que eu não peguei E quiser escolher algum outro evento aí e tentar pegar Ou quiser guardar os diamantes Enfim, que seja Porque eu já peguei tudo que é legal lá na conta Pegamos a skin da anjinha Pegamos aqui também mais uma mochila, ó Pegamos essa mochila aqui, rapaziada, ó A mochila do... Do coelho É, pegamos... É coelho, cara Que vampiro, seu bicho burro Pegamos a skin do coelho Pegamos essa skin aqui do emote Que é rara, viu, mano? Esse emote aqui é top, ó Diferenciado Vamos deixar aqui também Eu não vou equipar, não Vou deixar aqui pra pessoa poder equipar, né, rapaziada? E também pegamos esse peitoral aqui, mano, ó E sem contar também que pegamos a skin do lobo, mano Ó a skin do lobo, ó E a... Ah, foi só a do lobo A do lobo é top, rapaziada Vamos deixar equipada a skin do lobo, tropa? E é isso Agora vamos pra próxima conta Rapaziada Entramos aqui na segunda conta, certo? E galerinha Vamos ver aqui, ó Pelo que eu tô vendo Não sei se é uma skin Se é uma conta gemada Pelo que você tá vendo aqui, Cleitinho Você acha que ela é muito gemada, essa conta? Eu acho que não, cara Vamos dar uma olhada, rapaziada Vamos vir aqui no perfil E vamos ver Ela é nível 31, mano Tem 80 likes É uma conta Parece que é uma conta nova, cara Tipo uma conta iniciante Entendeu, rapaziada? Iniciante assim, né? Entre assas, mano Uma conta nova Criada recentemente Vamos ver nas armas O que que tem aqui nas armas, rapaziada Primeiramente Nossa, velho Tem pouca skin, rapaziada Ó, tem skin da M4 Tem duas skins da 447 Não tem skin de AK, beleza Tem skin da N Mano, esse inscrito merece Mano, a conta ser gemada Ó, tem skin da MP40 Que nem é permanente, tropa, ó Mano, não Esse inscrito aqui merece, rapaziada Merece muito, 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 mano Na moral mesmo, velho Porque a continha dele é bem simples, tá vendo? É bem humilde, mano, ó Tem pouca coisa Tem... Bom, skins que não são permanentes Tá vendo, ó Tem essa daqui também Tipo, skin que não é comprada É, cara Skin que não é permanente Entendeu, Cleitinho? Não tem punho Não tem nenhuma skin de gelo, rapaziada Que isso, velho Cara Vamos ver aqui o cofre, rapaziada Vamos ver o cofre Mano Meu Deus, cara Caraca Essa skin aqui é muito, muito Muito simples, velho Olha só Não tem nenhuma skin, cara Ah, mas a gente vai mudar isso, rapaziada Hoje a gente vai mudar isso, cara Vamos fazer uma recarga aqui de diamante Agora Deixa eu dar uma olhada nas mochilas É, dá pra ver que realmente é uma skin Uma skin bem... É uma conta simples, na verdade Mas vamos lá, rapaziada Aproveitando que tem esse evento top Da Lua Misteriosa aqui Ó E vamos ver se tá com uma promoção boa 76% Poxa, poderia ter vindo mais, hein, Garena Pô, Garena Aí não, Garena Aí não, aí não, Garena Poderia ter vindo mais... Mais... Mais baratos, né, Garena As coisas, cara Mas beleza, tropa Vamos fazer uma recarga aqui, velho Bom, rapaziada Ó, fiz mais uma recarga aqui Dessa vez eu recarreguei um pouquinho mais Consegui colocar 1.100 diamantes, beleza? Cara, eu sei que pra muitas pessoas Ah, Trádia 1.100 diamantes Não é nada É pouca coisa Mas, cara Pra uma conta simples É muito significativo E é o que eu posso recarregar, entendeu? Eu não tenho parceria com a Garena Eu não tenho... Eu não recebo código Então, minha forma de ajudar a comunidade É essa, entendeu, rapaziada? Então, ó Vamos fazer aqui as coletas dos eventos de recarga Ó, ele já ganhou uma skin de carro, hein, rapaziada? Já ganhou uma skin de carro Vamos equipar aqui também Esse skin de carro aqui pra ele Esse skin é bonita É, esse skin é topzera E agora vamos vir aqui na loja Vamos vir na loja misteriosa E vamos fazer as comprinhas Comprinhas, compronas, rapaziada Vamos vir aqui comprar a skin do Lobão Primeiramente, né? Pra ele ter uma skin top aí Pra jogar ranqueada Jogar sainha com os amigos Vamos comprar aqui a skin do Lobão Cara, eu Depois eu vou vir comprando as coisas mais baratas Eu vou comprar as primeiras mais caras Vamos vir mudar aqui Cara, esse pacote aqui Eu acho que merece, mano Esse pacote Ele tá um pouquinho caro Ele tá um pouquinho caro Mas, mano É um pacote que merece E, peraí Cadê o pacote? Cadê a skin do... Do açougueiro Do açougueiro Do doutor açougueiro Não tá aparecendo aqui, velho Ó Não sei porquê Mas, beleza Vamos comprar também essa skin aqui, rapaziada Vamos comprar Ok Comprada Vamos abrir aqui E, ó Beleza Já tem a skinzona também top aqui, né, velho Já tem a skinzona top Cara, não tá aparecendo a skin do doutor aqui, mano Infelizmente tá aparecendo só a cabeça Que, pera Tem essa daqui E tem essa outra aqui, mano Eu acho que essa aqui é mais da hora, né, velho Essa daí é Essa aqui é mais top do que essa outra aqui, rapaziada Essa daí eu acho, cara Vamos comprar essa daqui então, tropa Vamos lá, vamos lá Vamos comprar essa aqui do cabelinho rosa, mano Eu acho que essa skin do cabelinho rosa é mais top, velho Ela é mais top do que a outra mesmo, mano Então, beleza Deixa eu ver Sobrou duzentos e poucos diamantes Mano, a gente podia comprar uma skin de gelo Já que ele não tem Porém, essas skins de gelo aqui desse evento São muito feias, mano Na moral, velho Muito estranhas Deixa eu ver Cara, vamos comprar uma skin de mochila também, né Pra ele ter uma skin de mochila pra estar jogando Ok Deixa eu ver o que mais a gente pode comprar aqui Eu queria muito aquela skin do açougueiro Mas não tá aparecendo Deixa eu dar uma atualizada na loja Deixa eu só ir entrar de novo pra ver se aparece, rapaziada É, não apareceu não, mano Infelizmente Acho que é bug mesmo Rapaziada, então eu vou aproveitar e vou comprar uma skin de gelo Pra ele também ter alguma skin de gelo, beleza Então, compramos aqui a skin de gelo Ok Comprado a skin de gelo E, cara Eu acho que no mais é só isso, mano Sobrou alguns diamantes Vamos deixar aqui Se bem que não vai dar pra comprar muita coisa Com esses dimas Mas beleza, rapaziada Mais uma conta gemada Então, eu acho que não vai dar pra comprar uma skin de gelo Então, eu acho que não vai dar pra comprar uma skin de gelo